Sexta-feira, por volta das 15h20min, na rua Iguaçu, com a Avenida Tubi, um Fox dirigido por uma mulher acabou atropelando um idoso de 65 anos que estava de bicicleta. A condutora do Fox prestou atendimento até a chegada do SAMU. Quando nossa equipe chegou na ocorrência, a motorista já havia saído.